Com base nas informações veiculadas no texto, é correto afirmar que o filósofo Rousseau... Vamos lá. É correto afirmar, então, que o filósofo Rousseau... Então, tem relação direta com esse primeiro parágrafo aí, né? Que trata especificamente do filósofo Rousseau. Bom, então é uma interpretação pontual. Concorda comigo? Então, vamos lá. Então, é correto afirmar que o filósofo Rousseau inspirou-se na expressão serviço público para escrever a obra, o contrato social. Então, com base, olha só. Ele se inspirou na expressão serviço público para escrever a obra, o contrato social. A gente viu no primeiro parágrafo, né? Falando sobre o contrato social. Então, ele se inspirou nessa expressão para escrever o contrato social. Cara, o que a gente consegue perceber aqui é que essa expressão serviço público, ela é atribuída ao filósofo Rousseau, o uso originário dela. E aí, o autor do texto, ele pontua isso em um texto da sua obra, o contrato social. Então, ele não se baseia na expressão... O texto não traz essa interpretação, né? Ele se baseia nessa expressão serviço público para escrever o contrato social. A expressão está lá. O conceito está lá. Concorda comigo? Mas isso não quer dizer que ele se baseia nessa expressão para produzir essa obra. Concorda comigo? Isso nós não vemos vestígio no texto. Ok. Vamos lá. Vamos ler mais um pouquinho aqui. O filósofo Rousseau não considerava como serviços públicos algumas atividades do Estado. Ele não considerava como serviços públicos algumas atividades do Estado. Vamos voltar para cá. Ele já leu essa parte aqui. Agora vamos pegar aqui. O terceiro período. E o faz com duas conotações. Olha, aqui se fala, ó. No contrato social, nessa obra, né? A expressão serviço público abrange qualquer atividade estatal. Isso aqui é categórico. Qualquer atividade estatal. Então, serviço público abrange qualquer. Isso é categórico. É, trata-se de atividades destinadas ao serviço do público. Isto é, ações pelas quais se assegura aos cidadãos a satisfação de uma necessidade sentida coletivamente. Concorda comigo? Beleza. Então, vamos voltar para cá. Então, ele não considerava como serviços públicos algumas atividades do Estado. Em relação ao filósofo Rousseau, isso não está previsto no texto. Fora, né? O Rousseau, ele incluiu no conceito de serviço público as iniciativas privadas? Então, ele fez isso? Ele incluiu as iniciativas privadas lá no serviço público? Bom, então, em relação ao filósofo Rousseau, o que nós temos aqui? Sobre a relação privada. Tem alguma coisa aqui neste parágrafo? Não. Concorda comigo? Beleza. A gente volta para cá. Exprimiu um conceito de serviços públicos que inclui a garantia do atendimento de necessidades dos cidadãos. Aí, a gente volta ao conceito de interpretação de texto, né? Quando se fala daquela relação mais abrangente, de possibilidade. Então, a gente até percebe, poxa, essa afirmação, ela tem mais uma ideia central do texto, né? Ela consegue abarcar mais ideias do texto. Então, quando você lê a alternativa D, olha só. Então, o Rousseau exprimiu um conceito de serviços públicos e esse conceito de serviços públicos, ele inclui a garantia do atendimento de necessidades dos cidadãos. Isso acontece ou não? Olha só. Aqui se fala, então, que a expressão abrange qualquer atividade estatal. E aí ele fala, trata-se de atividades destinadas ao serviço do público, ações pelas quais se assegura aos cidadãos a satisfação de uma necessidade sentida coletivamente. Então, ele inclui esse atendimento ao cidadão. Concorda comigo? Ele inclui sim. Cara, eu gostei da alternativa D, hein? Detra E, não influenciou posteriores desdobramentos da expressão serviços públicos, aqui já é categórico, né? Na França já extravasou para o plano jurídico. E aí a gente vai tendo também a relação com a Revolução Francesa, e aí se fala dessa ideia abstencionista, do distanciamento do Estado. E a partir daí, vai tendo novos direcionamentos. Concorda comigo? Então, falar que não influenciou está errado, né? Por isso a gente confirma a alternativa D de dado como a correta.